Essa minha é louca, essa minha é louca Eu tô muito, eu quero ajudar a outra Se eu tô com frio, ela tira a minha outra Essa minha é louca Essa minha é louca, essa minha é louca Essa minha é louca O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amém. 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 Amém.